E aí um abraço aqui falou direto dos Estados Unidos Alex Silva Negócio Pois é um guerreiro Natal é um guerreiro cara viu de ele cusa famos v eu valeu Alex no braço para você essa aqui vai deve cada Alex para a blusa valeu Obrigado meu irmãozinho obrigado E aí Guerreiro, você merece meu irmãozinho, você merece Eita, boa música que o cara tá cantando Parabéns Alex, parabéns Aí meu irmãozinho Para matar a saudade do nosso país, nosso Brasil Alex Quem está lá, viver e voltar, não era mais o mesmo, mas estava esse lugar Quem está lá, viver e voltar, o mundo